O GRITO ROCK O GRITO ROCK Estou aqui com o Sena Bikes Eles tocaram, foi a última banda do primeiro dia do GRITO ROCK Então... Eu esqueci a primeira pergunta O GRITO ROCK O que eles acharam do Caio Como você se sente aqui O GRITO ROCK O que foi? Foi realmente ótimo Fantástico show Fantástico festival E nós fomos muito cansados Porque 24 horas Nós não dormimos Então... Foi um bom festival Um bom gente Um bom organização Um bom lugar E nós gostaríamos de voltar Então... Você disse para nós Que você jogou quatro vezes At Psycho Carnival Que você está usando E você jogou aqui Para a primeira vez Então... Como é a diferença entre as pessoas e o público? Bem... A Psycho Carnival é um festival de Psycho Billy Então... E... Aqui... É um mistério É um mistério Um monte de pessoas que vêm aqui Porque tem um monte de bandas que jogam aqui E as pessoas são as mesmas Eles parecem diferente E... 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 Nós estamos falando sobre a stage E todas as coisas que vêm com o festival O que é a diferença entre Grito Roque e Psycho Carnival? Mas é difícil dizer Porque a Psycho Carnival É... 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 E eu não sei sobre Grito Roque Porque é só a primeira vez que nós estamos aqui Mas... É... 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 Car... É... Atornos Com length na série Com centenas Temárias Mas... Em Währends Tu as outras Éh... É... Que eu finalmente Para que eu ainda ande A História Na básica É... Que vai estar desenvolvendo Porta É o maior festival da América Latina, talvez o maior festival da América Latina, então isso acontece em 50 anos. Como você acha disso? Eu acho que a ideia foi ótima, quando eu ouvi que você estava movendo, é uma verdade boa ideia, é muito legal, é original para mim, por que não fazer isso assim e movê-lo? Muito obrigado pela entrevista, obrigado. Obrigado.